Olá, fofinhos e fofinhas! Tudo bem com vocês? Eu sou Kézia Thalia, gente, e na próxima segunda-feira, dia 7 de fevereiro, estarei participando da live às 20h do Lenço Amarelo! Este ministério que eu amo tanto! E eu conto com a presença de vocês, pessoal, pra saber a minha história. Eu estou abrindo o clube de desbravadores juntamente com meus pais aqui na minha cidade. Mas, Kézia, este lenço é dos aventureiros, não dos desbravadores. Mas hoje já estou acabando os aventureiros para os desbravadores! Então, pessoal, venha assistir essa live para saber a história dessa baianinha que está deixada a Bahia de ponta cabeça. Um super beijo, pessoal! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho